Oi! Hoje eu estou em uma ilha e eu quero saber se você adivinha qual é. Por aqui passaram muitos navegadores que agradeciam a Deus por terem feito uma boa viagem. Agora ficou fácil, né? Eu estou na ilha da Boa Viagem. Esse espaço histórico está passando por obras de restauração e elas seguem a todo vapor. As intervenções contam com reforma dos acessos e das vias internas, além das edificações da capela e o Fortinho. Eu não sei você, mas eu já estou na expectativa para que esse lindo cartão postal de Niterói volte a receber turistas e visitas. Deixa aqui o arroba da pessoa que vai vir curtir esse lugar incrível com você. Tchau! 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 Tchau!